E aí galera do grupo TudoGames, eu vou começar aqui um novo detonado de Super Bomberman E agora é a Super Bomberman 4, beleza? Plataforma é a mesma de sempre, Super Nintendo, já foram feitos 3 detonados Bomberman, Super Bomberman 1, 2 e 3, agora vamos pra quarta Depois dessa fica faltando só a quinta e última versão de Bomberman Pro Super Nintendo, beleza? Se tiver outra que dê pra eu fazer, que meu computador suporte Alguma versão bacana de um game mais abaixo eu tento fazer Ou do Mega ou do Nintendo, beleza? Apesar de eu não ter emulador de Nintendo no momento Queria mandar um abraço pra galera que assiste sempre meus vídeos E vamos lá Quase um minuto de papo Então a gente vai agora pro jogo, beleza? Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Abertura, né? Vamos ver aqui A nave deles foi atingida Vamos lá Cinco inimigos, né? Beleza. Modo normal, modo batalha e password. Vamos lá. Cara, eu nunca joguei esse jogo, véi. Se eu testei o modo batalha, foi muito. Marinheiro de primeira viagem mesmo. Esse bichinho aqui é capaz de se a gente matar... Olha, tá vendo? Eu vi quando eu tava testando o controle. Olha a minha bomba, véi. Ele não faz mais nada, não. Ele não empurra nada, não. Nada, 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 nada. Ô, rapaz. Pelo menos serve como uma sobrevida, né? Outro ovo, bicho. Aí ele segue, ó. Cada mundo eu faço uma fase. Uma parte. Eita, pra mim ele avim. Outro ovo. O que resenha é essa, bicho? Tomei o por fora. Aumentando a potência da bomba, como sempre. Aumentando a potência da bomba, como sempre. Deixa ele vir. Vixe, bateu nele, não. Ah, entendi. Aí eu posso fazer isso, ó. Pra pegar ele, ó. Ainda ganhei uma vida. O mesmo barulhinho da bomba Airman 3, quando ganha vida. Vamos lá. Área 1, traço 1, clear. Vamos pra área 2. Dá aquela pausa, o cara pensa, pronto. Controle, deu pau. Atengiu ele, porque essa bomba atingiu por fora, né? O que é aquilo ali? É uma sanfona? Que bicho, é aquilo. Senão, o que é isso? É um bomba Airman? O que é isso? Ele vai me ajudar? Como é que é isso? Eu não sei o que ele tá fazendo ali. O que ele tá fazendo? Bicho, eu tô todo por fora. Ele quer me ajudar? Como é que é isso? Ele é amigo, é inimigo? Vixe, Maria. Achei ele lá se lascar. Tô nem aí. Eu vou ver o que aquele vermelho é. Ele não tá jogando bomba. Eu não sei se é pra gente proteger ele, né? Vixe. Vamos lá. Deu pra perceber que eu mudei a câmera, né? Troquei de lado. Coloquei pro outro lado. Pra mudar um pouquinho o esquema. O jogo dá pra colocar numa câmera separada. Ah, vamos vir pra cá, ó. E agora? O vermelho tá lá, ó. Ninguém sabe o que acontece. Passei de estágio e ele ficou ali, ó. É o que eu salvei ele, foi? Acho que foi isso. Não foi? Dá a dica aí, noiado. Mandar um abraço pra galera que assiste meus vídeos. DJ Thiago Torres, Genival. Daniel Scopel, sempre dá uma olhadinha. Todo mundo. Meu primo Júlio. Vai liberando aqui o caminho. Sei lá. Eita caramba. Mais potência pra bomba, ó. Mais uma bomba. Essa música também é massa, viu? E aqui pode ter alguma coisa. Ele pula as coisas, viu? Ele pula. Aqui, ó. Mais uma passagem, ó. É, disseram que era difícil esse jogo. Não foi noiado, foi tu que dissesse. Vamos ver. Mas eu não duvido não, que o Bomberman engana. Começa facinho, depois... Menino. Será que é mais um Bomberman pra salvar? Ó ele soltando bomba. Ele tá me ajudando, que danado é aquilo ali. Ele não tá tentando me prejudicar, não. Ixi. Solta-se. Eu tenho que tentar ajudar o azul. Mas o azul também tem que se ajudar, né? Ó pra aí, ó. Peguei tudo. Todos eles. Eita caramba. Vixe. É o paraíso deles, é? É. Que onda, bicho. Ó pra aí, ó. Socando... A bucha. Até destruir a área deles. Sai daí, azul. Pra tu não se prejudicar. Pronto, destruí a casinha deles. Sai daí, azul. Sai. Deixa ele ir lá. Mata ele. Ganhei uma vida. E vambora. Agora eu não tô entendendo. Antes que eu ganhei uma vida... Cadê as vidas? Que eu não tô vendo. Se eu tô vendo o número 3 ali... É 3 vidas, é? Acho que não. Safado. Tá empurrando a bomba. Ó pra aí. Essa bomba aí, o cara tem que tomar cuidado que ela ultrapassa. Opa. Essa música desse estágio não me é estranha, pô. Eita, caramba. Vai atingir minha... Vai não, ainda bem. Ok. Agora ela vai ficar potente, viu? Coração, valeu. Pronto. Pronto, e agora? Agora é destruir lá, né? Mata. Mata. Vai, peste. Vai pra lá. Vai chutando assim que vai, ó. Vai chutando, ó. Pra lá, ó. Eita, caramba. E agora abriu a passagem? Abriu. Vamos embora. Tá fácil, né? Até agora tá fácil. A bomba hermetriz era mais rápida. Mais curta pra passar do mundo, ó. O verdinho ali tá ajudando, né? Como é que é o esquema aí? Eu acho que eles ajudam, pô. Cuidado, verde. Tu vai morrer lá, pá. Agora é um peixe? Que bexiga é isso? Oxe, peraí. Peraí, peraí. Eu quero pegar as coisas daqui. Fica aí, viscorno. Vamos ver. E ali, é o quê? Será que eu posso jogar uma bomba? Não, tem como não passar, não. Mas deixa eu chutar uma bomba ali pra ver. Ah, não vai chutar bomba, não. O efeito passou. Tá igual ao Bomberman 1, véi. Sete partes, ó. Ele é complicadinho, véi. Vai pra aí. Vai chutando as bombas pra lá. Ainda pegar esse safado. Bora. Bora. Quer cair mais não, viz? Quer cair não nas minhas armadilhas? Não, bicho Bora Peguei Valeu E aqui a gente encerra a primeira parte, né? Esse primeiro mundo da Super Bomberman 4 Em breve postada a segunda parte Opa, pera aí meu filho O que é que é isso? Tá revoltado, é? Quer dizer que o jogo tá me enganando, é? Quer dizer que o Dioguito tá me enganando, é? Ah, não posso não, viu? Eita caramba Cuidado, viu? Ó, por aí, ó Cuidado que os caras tão querendo, ó Te liga, te liga É, pô, ia vacilando aqui, viz Caramba Vai, vai, vai Difícil, viu? Oxe, eu pensando que ele era o mestre Me enganando, né? E eu dizendo que eu tinha acabado a primeira parte do detonado Oh, é me enganando, noiado Jogo traiçoeiro do caramba Tô ganhando vida E não tô vendo a numeração da vida Que bosta é essa? Ah, passagem, vambora Ah, sim Segundo mundo, né? Então Save state nele Tá ligado? Save statezinho E pá, coisa e tal E até o próximo vídeo Até a continuação aí desse detonado Beleza? E aí